A África do Sul acusou Israel nesta quinta-feira de manter um padrão de conduta genocida na faixa de Gaza, com assassinatos em massa, deslocamentos forçados e graves danos físicos e mentais de civis palestinos. Uma acusação pronunciada durante uma audiência perante a Corte Internacional de Justiça em Haia. Os palestinos correm, abre aspas, risco imediato de morrer de fome, desidratação e doenças devido ao cerco, à destruição das cidades palestinas, ao acesso insuficiente à ajuda permitida à população palestina e à incapacidade de distribuir essa ajuda limitada enquanto as bombas caem, fecha aspas, alertou a advogada sul-africana Adila Hassim. Além disso, alegou que Israel, abre aspas, matou um número incomparável e sem precedentes de civis, com pleno conhecimento de quantas vidas civis cada bomba iria custar, fecha aspas, e exigiu que a Corte Internacional de Justiça impusesse medidas cautelares urgentes à Tel Aviv para proteger os palestinos em Gaza.